Música Vai começar um dos maiores festivais de cinema em língua portuguesa e você não pode ficar fora dessa O 8º Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa está com suas inscrições abertas Você pode inscrever o seu filme, sua série, vídeo dança, experimental, animação, documentário e muito mais Teremos 5 prêmios em dinheiro e um monte de troféus, por isso não perca tempo, se inscreva já E os nossos homenageados desse ano serão a poeta, atriz, cantora, jornalista Elisa Lucinda E o diretor, roteirista, ator, produtor, montador, designer de produção, figurinista e escritor Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido como Bigode Olha que lindo E sabe aonde você vai encontrar todas as informações do festival? O edital, a ficha de inscrição e todos os detalhes e muito mais no canal cubo.com E aproveite para nos seguir no Instagram e no Youtube para ficar por dentro de nossos conteúdos O teu like é muito importante, ajuda-nos a crescer e produzir, para que tu possas divertir conosco Você não vai ficar fora dessa, né? Caiu na rede, é cubo, é gratuito, é só dar play Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!